Bom dia a todos, Nuno Neves, enfermeiro e presidente da secção regional da Madeira de Ordem dos Enfermeiros. Cumprimentar toda a mesa os oradores pelas brilhantes apresentações e todas as pessoas aqui presentes. Não vou propriamente fazer uma questão, apenas partilhar algo também daquilo que tem sido a minha reflexão, particularmente também neste tema em concreto, inclusivamente também colaborei no suplemento que fui feito e também nesse aspecto enaltecer esta iniciativa que o JTM e a Assembleia Legislativa estão a ter com estas jornadas de Madeira. Dizer que as crises são sempre momentos também de oportunidade e esta não será diferente das outras. E uma das coisas que ela nos tem trazido ao de cima é comprovar aquilo que muitas vezes se diz, mas que agora se está a concretizar na prática, que é a saúde enquanto maior factor do desenvolvimento socioeconómico de uma sociedade. Isto é, com uma sociedade doente não vamos ter prosperidade económica, mas também sem a prosperidade económica não vamos ter forma de financiar também os cuidados de saúde. Portanto, é neste equilíbrio muito difícil que estamos todos a viver, mas que felizmente a pandemia não nos venceu, nem nos vencerá. Portanto, 2021 terá vencer essa batalha. Portanto, como desafios imediatos, claro que temos que neste momento assegurar a questão dos cuidados de saúde, quer aos doentes Covid e não Covid, e isto, claro que consome muitos recursos. Recursos humanos, porque temos que duplicar as equipas nas áreas Covid e não Covid, portanto, individualizar esses circuitos. Depois, no próprio rastreamento, no acompanhamento, para além de toda a área não Covid, portanto, do acompanhamento das pessoas, das suas doenças, das suas patologias de base. O ano 2021 também vai nos trazer grandes desafios, particularmente com a anunciada vacinação, que esperemos que chegue o quanto antes, e teremos o mundo para vacinar. Não é a região, não é o país, é o mundo. Portanto, isto requer também um esforço de organização muito grande, de forma a que também se consiga imunizar as pessoas e, por essa via, vencermos esta pandemia. Além da resposta, como já aqui falei, aos cuidados de saúde. Portanto, nós já tínhamos lixas de espera grandes antes. Portanto, os sistemas de saúde já viviam sob grandes pressões e constrangimentos, e agora acrescidos com aqueles que tiveram os seus cuidados necessariamente adiados. Isto, claro, vai levar sempre à questão da necessidade do reforço dos recursos, particularmente os recursos humanos e a classe profissional que aqui também estou a representar e que está muito na linha da frente de todas estas batalhas, e que estamos a viver na pele estas dificuldades que são vivermos em plena pandemia na linha da frente. A nível de desafios futuros, realçar algo que aqui já foi dito. Portanto, eu acho que também esta pandemia traz-nos muitos ensinamentos para o futuro. A tal cultura de saúde pública, como dizia o Dr. João Manuel Rodrigues, espero que seja algo que fique. Nós, neste momento, até estamos a viver algo curioso, que é o facto da gripe não ter a ter um grande impacto neste momento. Bem, sei que ainda estamos no outono, ainda falta o inverno, ainda falta o pico mais crítico. Certamente o facto de andarmos todos de máscara também colabora nisso. Não vamos desejar também viver permanentemente de máscara no futuro, como se faz nos países asiáticos. Portanto, máscara no futuro só mesmo no carnaval, esperemos. Mas que os tais hábitos de higiene, de etiqueta respiratória, de higienização das mãos que permaneçam, certamente são ensinamentos que vão ficar e que permaneçam no futuro também vão-nos levar também à prevenção de outras infecções virais, por exemplo. Respostas a nível dos serviços de saúde, algo que já fui aqui falado. A importância de potenciar as ferramentas de telesaúde. Portanto, isso são estratégias que já existem, que já estão estudadas, são muito custo-efetivas. Portanto, por custos inferiores, conseguimos ter uma monitorização em tempo real das pessoas. Há vários projetos a decorrer a nível nacional que importava também que se fossem aplicados cá na região. Doentes respiratórios, doentes cardíacos, na área das feridas, na área da obesidade e hipertensão. Portanto, e as pessoas sentem-se acompanhadas, sentem-se monitorizadas e previndem-se agravamentos das suas doenças. E num momento de pandemia em que esta questão do afastamento e do isolamento, ter ferramentas que permitem fazer essa monitorização à distância, era essencial. A questão dos cuidados de saúde primários como porta de entrada é essencial. Aqui já falámos na questão do exemplo da USF, que aqui enviou na Ponta do Sol. Curiosamente, não é uma política, é uma reforma que a Ordem dos Enfermeiros advogue, promova, porque exatamente é fragmentar os cuidados em várias tipologias de unidades. Não achamos que seja o caminho, achamos que os cuidados integrados é que são a resposta, porque atendem a um segmento da população, com um grupo de profissionais também restrito, com uma carteira de serviços restrita. Por exemplo, dando um exemplo em concreto, a campanha de vacinação anti-gripe não está a ser feita na USF. Portanto, os inscritos da USF têm que se deslocar ao centro de saúde. E, portanto, quando hoje em dia, em várias áreas, a política, o paradigma é a integração dos serviços, como é o caso, por exemplo, das lojas do munícipe, como só o caso, por exemplo, das lojas do cidadão, em que congregamos num só espaço vários serviços e o cidadão, ao se deslocar, recorre aos vários serviços que lá dispõem. Portanto, fazer o oposto, fragmentar em vários tipos de unidades, nós não consideramos que seja o caminho a seguir. E, portanto, para além de outras questões, como a manutenção da linha de saúde 24, tão eficaz que tem sido, também que possa permanecer no futuro, de maneira a fazer a triagem e o acompanhamento das pessoas também, uma vez mais à distância. Sinto que os enfermeiros, claramente, e não é puxando a brasa à minha sardinha, irão desempenhar um papel imprescindível nestas respostas que se quer de proximidade junto às pessoas. Não foi provavelmente uma questão, mas não sei se o Dr. Roberto queira fazer um bem.